Caros benfiquistas, uma grande controvérsia surgiu após o grande Dery e deixou Rui Costa a um ataque de nervos. Mas antes, como verdadeiros fãs do Benfica, peço que se inscrevam no nosso canal. Não esqueçam de compartilhar este vídeo com seus amigos benfiquistas e deixar seu like e comentário para enriquecer o debate. Hoje, uma polêmica surgiu e está a agitar a comunidade benfiquista. Na tarde desta quinta-feira, Rui Costa expressou sua clara indignação em relação ao controverso golo anulado de Di Maria durante a derrota do Benfica, para o Sporting por 1 a 2, no estádio de Alvalade. Após deixar o campo, rumou ao autocarro que o levaria de volta à luz. Quando abordado pela imprensa, próximo à zona de entrevistas, diante da insistência em comentar o lance, ele apenas sorriu e questionou. O lance em questão ocorreu por volta dos 74 minutos, quando Di Maria realizou uma jogada que, segundo o árbitro Fábio Veríssimo, foi anulada devido ao fora-de-jogo de Kasper Timstad, que teria obstruído a visão de Franco Israel. Vale ressaltar que Sporting e Benfica estão destinados a se enfrentar mais duas vezes no início de abril, primeiro, no confronto da segunda mão das meias finais da Taça de Portugal, na Luz, e depois, na 28ª jornada da Liga, novamente em Alvalade. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber todas as notícias do Benfica. A qualquer momento trarei novas atualizações do nosso Glorioso. Até ao próximo vídeo.